Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Porra, a gente tem que fazer cinema, porra. Comédia Nacional, quem é que vê essa bosta? Você tá sabendo de uma foto que tá circulando por aí? Você tá prestes a pegar o papel na novela e você me apronta uma coisa dessas? Você tá rindo ou você tá chorando? Chorando assim... Assim, da sua geração, jovem que faz gracinha na internet, relâmpaca, daqui a pouco some, eu acho que você é uma das três melhores. Eu te admiro muito, ouvindo de você, pra mim é um elogio, né? Porque assim, eu cresci vendo você, tipo, eu era tipo muito, 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 muito nova, né?